O meu amor, olha para o mar, para pesa com os olhos, que aulas tens de uns pederis. Olha bem longe e verás, como longe se confondem com as cores do mar e do céu. Olha bem longe e verás, como longe se confondem com as cores do mar e do céu. No meu pobre coração, onde toda a escuridão só tem frio e olhar o teu. Gostava de ser ceguinho, tirado no meu caminho aos olhos, que aulas tens de uns pederis. Gostava de ser ceguinho, tirado no meu caminho aos olhos, que aulas tens de uns pederis. O meu peço ao Senhor, é minha vida do amor, aos pés da Sagrada Cruz. Gostava de ser ceguinho, tirado no meu caminho aos pés da Sagrada Cruz. Gostava de ser ceguinho, tirado no meu caminho aos pés da Sagrada Cruz. E a minha vida na luz Deus ouviu-me em oração Tão feita de emoção Com uma doada incendida Deu valor dos olhos teus Sou feliz graças a Deus Tenho valor Deu valor dos olhos teus Sou feliz graças a Deus Tenho valor na minha vida